Obrigado, Miguel, por sua informação, mas eu continuo contigo aqui, tá, Miguel? Você vai contar outro caso, pois a morte desse idoso que acabamos de mostrar, ela pode ter sido a causa do incêndio em uma casa no bairro Vila Ricardão, em Governador Valadares. Olha aí, olha aí, olha aí, olha. Ô, Miguel, uma pergunta, não sei se você sabe responder isso aí, né? Se a polícia já passou alguma informação, que às vezes está num tempo de investigação, né? Seria vingança? Essa casa é do suspeito de matar o idoso, Miguel, é isso? Nico, de acordo com o boletim de ocorrência, é sim. A questão do bairro Vila Ricardão é que a vítima e o suspeito residem lá, né? Até então, o suspeito reside neste local. A vítima também residia em frente à casa do suspeito no bairro Vila Ricardão. Pois bem, a polícia militar estava em patrulhamento quando foi informada que a casa estava em chamas. Os militares compareceram por lá, o corpo de bombeiros também esteve por lá, debelaram as chamas e a polícia apurou que se trata da casa do suspeito. Só que, no momento, não havia ninguém dentro da residência. A suspeita é de que o incêndio tenha sido motivado por causa da morte do idoso. É o caso também que está sendo investigado pelas autoridades, Nico. É, aguardar então o trabalho de investigação, né, Miguel? Aguardar, né? A gente sempre fala, né, que a autotutela, né, a justiça própria, ela não pode ser praticada, né? Eu sei que tem uma questão de revolta, mas se ainda é suspeição, acho que ninguém pode fazer esse tipo de coisa, né? Mas também, né, Miguel, as pessoas têm alguns que não têm paciência para esperar investigação, o que a justiça vai definir, e a morte do idoso, né, daí vai causa mais comoção realmente. E está aí, uma dupla investigação no mesmo assunto, né? Um caso de homicídio e esse incêndio aí, que pode ter sido um incêndio criminoso, né? Ao que tudo indica, né? Mas aí é com a perícia e não é com a gente, não. Obrigado, viu, Miguel!